Uma parede é só uma parede e uma mão é só uma mão. Mas quando as luzes se apagam, é hora de usar a imaginação. A Philips Avent apresenta um app que usa a lanterna do seu celular para ajudar você a contar histórias incríveis. Você escolhe a fábula, aprende a fazer as sombras e depois é só acompanhar o texto. Tem a história da galinha, tem a história da raposa e até a história do coelho que quase virou almoço de crocodilo. Por favor, senhor crocodilo, não me devore! Viu? A Philips Avent acredita que misturando tecnologia com imaginação, coisas incríveis podem acontecer. Viva momentos mágicos com seus filhos. É só baixar o app.